Olá, meus amados! Tudo bom com vocês? Vamos dar início a nossa aula de hoje. Hoje nós temos português e temos história, certo? Hoje em português nós vamos estudar trocando uma palavra por outra. Agora, abram o livro de vocês na página 74, certo? A mãe de Urbano, ela quis saber o que o filho tinha aprendido sobre os contos de esperteza e pediu a ele que escrevesse um texto curto com esse tema. Urbano começou a escrever, mas logo ficou com uma dúvida. Vamos ver o que o Urbano conversou com sua mãe. Mãe, acho que meu texto ficou um pouco longo. Olha o que a mãe respondeu. Você poderia trocar algumas palavras e expressões grandes por outras menores, que no caso seria o quê? Os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais, eles poderiam, em algumas palavras dessas longas, ele colocar alguns dos pronomes pessoais. Ele no singular e eles no plural, ela no singular e elas no plural, ou nós, certo? Vamos ver, a tia vai ler para vocês, o que ele escreveu. Eu aprendi que os contos de esperteza tem origem na tradição oral. Isso quer dizer que os contos de esperteza são passados de geração a geração, pela fala, não pela escrita. Eu conheci os contos de esperteza pelas histórias do meu avô Joaquim e minha avó Arlete, que moram em um sítio e conhecem muitas histórias de matutos. Meu avô Joaquim diz que já conheceu um matuto, mas minha avó Arlete diz que isso é só história dele. A Anitta disse que nunca tinha ouvido falar dos contos de esperteza antes, mas a Anitta perguntou aos avós dela se eles já tinham ouvido falar. E os avós dela disseram que sim. A Anitta e eu gostamos muito dos contos de esperteza. E a Anitta e eu queremos pesquisar mais histórias como essa. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas ele repete muitas e muitas vezes os nomes das pessoas, né? Onde tem certas palavras que você pode substituir pelo pronome, certo? Então é isso que ele está falando aqui. Olha, observe que nele há indicações em vermelho. Veja essas indicações que se encontram em vermelho de palavras ou expressões que poderiam ser substituídas por outras menores. No caso, os pronomes pessoal, né? Eles poderiam usar o ele, o elas, o eles, o nós. Vamos para a página 75. Na primeira questão fala, Leia o texto novamente e depois em seu caderno reescreva-o com palavras que possam substituir corretamente as que foram indicadas. Palavras como as que você usou. Ele, como eu já havia falado, elas, eles, né? Nós. A deixar o texto mais dinâmico e sem tantas repetições, menor em tamanho, certo? A segunda questão fala, Mostre que você entendeu e ajude o urbano a fazer a atividade a seguir. Para isso, reescreva as frases substituindo corretamente as palavras destacadas. Aqui tem essa frase, de A a E, onde existem em cada frase umas palavras destacadas em negritos. Essas palavras vocês vão substituir pelos pronomes. Ele ou ela, no singular, eles ou elas, no plural, ou nós, certo? Vocês vão ler a frase, vão reescrever a frase novamente e no local onde se encontra a palavra destacada em negrito, você vai colocar uns desses pronomes, certo? Vamos à página 75. 75. E agora, vamos dar início ao nosso projeto Dia dos Pais. Olha o que nós preparamos para vocês, certo? Vocês vão dar um lindo colorido, certo? E vão mostrar ao papai, certo? Mostra para o papai ou para aquela pessoa que faz o papel de papai na sua vida. Isso pode ser a mamãe, pode ser a vovó, o vovô, o irmão mais velho, o titio. Não importa, o tanto que faça aquele papel que você ama tanto, que é o papel de cuidar, de amar, de proteger, certo? Espero vocês na nossa próxima aula de história. Beijo!